Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demetro na área para mais uma aula de Sociologia. Vamos ver o objetivo de hoje? O grande objetivo de hoje é demonstrar a importância dos estudos elaborados por Emile Durkheim para a constituição da Sociologia enquanto uma ciência. Legal? Para você, o que é ciência? O que seria uma ciência da sociedade? Vamos então responder essas questões a partir da Sociologia Científica, com o primeiro grande sociólogo de fato, que foi o Emile Durkheim. Lembrando sempre que Auguste Comte foi extremamente importante para a Sociologia. Foi o fundador do termo Sociologia, mas não foi o criador do método propriamente sociológico. Legal? A Sociologia de Durkheim. Durkheim nasceu na França no ano de 1858. Possuía uma grande inspiração da obra de Comte. Veja que bacana. Auguste Comte foi uma grande referência, extremamente importante, tanto que Durkheim tinha inspirações nas obras de Comte. Até porque também Durkheim era um filósofo também. Como todos os grandes primeiros sociólogos partiam dessa formação filosófica. O objetivo era fazer da Sociologia uma ciência, propriamente dita, com método próprio, não tanto baseado nas ciências naturais, na proposta de Comte, nem tanto nos arraigados nos termos filosóficos. Legal? A grande obra de Comte, de Durkheim, né? As Regras do Método Sociológico. Veja, o teu nome no livro vai dizer. As Regras do Método Sociológico. O método propriamente sociológico. Com Durkheim, a Sociologia ganhou status de ciência. Isso foi alcançado graças ao estabelecimento de teorias e métodos próprios. Isso é muito importante. Toda ciência tem teorias e métodos próprios a ela. Isso que dá característica a uma ciência. A imagem, então, como eu mencionei, é o primeiro grande livro, digamos assim, propriamente sociológico. São as Regras do Método Sociológico no final do século XIX, em 1895. Qual que é o contexto da obra? Durkheim presenciou algumas das mais importantes criações da sociedade moderna. Como a invenção da eletricidade, do cinema, dos carros de passeio e entre outros. Durkheim percebia os entraves da modernização, procurando desvendar os problemas de ordem social que as mudanças geravam. Veja que interessante, pessoal. Quando a gente pensava em Idade Média, né? Era difícil se pensar numa ciência sociológica. Porque a sociedade era muito estática. Era pré-determinada nos caráteres teocêntricos do clero. Agora, com a modernidade, com a questão dos direitos trazidos pela Revolução Francesa, da modernidade, da tecnologia, da ciência, ainda mais estruturada, dadas pelas Revoluções Industriais, as mudanças sociais, elas tinham, né? Geravam demasiadas mudanças. Aí sim, a necessidade de uma ciência que compreenda esses fenômenos sociais, essas mudanças, essas questões próprias de uma sociedade que está, que ela não é estática, tem constante transformação. Legal? Vamos então à primeira atividade? Vivenciamos uma sociedade com várias mudanças. Nas relações pessoais, no trabalho, na tecnologia, nas instituições, etc. Escolha uma mudança social recente e aponte as contradições e problemas que vieram à tona. Legal essa questão, né? Reflitam assim um tempinho para vocês. Música 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 E aí, responderam? A questão precisa de um pouco mais de reflexão, um pouco mais de trabalho, mas ela é muito legal, né? A sua resposta, ainda que pessoal, deve apontar mudanças nas relações pessoais causadas pela pandemia. Ou seja, é pessoal, mas você tem que contextualizar em relação a isso. O estabelecimento de formas remotas de ensino, do trabalho, entre outras tantas possibilidades, né? Não esqueça de refletir sociologicamente sobre essas mudanças, assinilando seus desafios e suas contradições. Bacana? Vamos lá? Reflexão sobre a ciência, então, sociológica de Durkheim. Durkheim foi um dos precursores em propor regras de observação e de procedimentos de investigação. Para ele, a sociologia poderia estudar os acontecimentos sociais de maneira semelhante ao que fez a biologia, quando analisa uma célula, por exemplo, na imagem. Quer dizer, partir de princípios, não que a sociologia tivesse princípios da ciência biológica, mas a análise enquanto ciência, em relação a observação, a procedimentos, tinha a mesma tendência. Quer dizer, a pormonialização do estudo. Quer dizer, os caminhos, quais são os caminhos, quais são os métodos, que você tem que observar, tem que investigar, como se fazia, por exemplo, a ciência biológica, em relação a uma célula típica da ciência biológica. No caso da biologia, as suas pesquisas sobre os fenômenos da natureza são resultantes de várias observações, manipuláveis ou não. Já para a sociologia, manipular os acontecimentos sociais ou repeti-los é muito difícil. Como poderíamos reproduzir um movimento de greve em laboratório e sempre de igual modo? Então, as ciências sociais, a sociologia, elas já tinham uma grande diferenciação aí. Primeiro que a gente lida com sociedades e pessoas, indivíduos e cidadãos que estão em constante movimento. As ciências sociais, nesse sentido, acabam tendo um caráter um pouco mais efêmero, transitório, em relação às pesquisas e complexidade e constante necessidade de estudos sobre essas instituições. Porque elas estão em mudança, porque as pessoas estão em mudança. Então, não tem como reproduzir os eventos, mas tem como analisá-los. E as análises são constantes em relação aos eventos propriamente sociológicos. Essa é uma questão bem bacana que já Durkheim começava a refletir. Durkheim acreditava que os acontecimentos sociais, como os crimes, por exemplo, os suicídios, a família, a escola, as leis poderiam ser observadas como coisas, como objetos, pois assim seria mais fácil para estudá-los. Veja que interessante isso. Então, ele parte de uma mesma perspectiva de Conte, ao qual ele também era entusiasta, que era a análise de uma certa neutralidade da ciência, no sentido do observador em relação à pesquisa. Então, ver as coisas como objetos e como coisas propriamente ditas é você o quê? É você se abster de paixões, por exemplo. Não tem como você, por exemplo, estudar política se você ideologicamente conspira com alguma ideologia política naquele momento do seu estudo. Não que você não tenha ideologias, mas você tem que ver como coisas aquele objeto. Estudar futebol munido de paixões clubísticas. É mais complicado. Mesmo que haja paixões, você tem que se afastar do seu objeto e vê-lo como coisa para você ter um resultado mais fidedigno das questões. Então, isso é muito importante. Seria mais fácil de estudar e, principalmente, seria mais fidedigno o resultado disso daí. Para isso, ele propôs algumas regras que identificam que tipo de fenômeno poderia ser estudado pela sociologia. Ele vai colocar algumas regras, as quais a gente verá que ele vai chamar de fatos sociais. Essas regras têm que ser cumpridas para que seja um fenômeno que possa ser estudado pela sociologia. Se não cumprir essas regras, não pode ser estudado pela sociologia, porque não é objeto de análise sociológica. Não é uma coisa de análise sociológica. Então, essas coisas são arraigadas por características próprias, que têm que ser cumpridas, e outras. Essas coisas têm que ser estudadas de maneira isenta dessas pré-noções, dessas paixões, que às vezes podem manipular alguns tipos de resultados. Bacana? Durkheim, enquanto um dos fundadores da sociologia, foi influenciado pela psicologia, pela filosofia e pela antropologia. Ele criou a primeira cadeira de sociologia no ensino superior. Veja que interessante. Então, como ele é propriamente um criador do método sociológico, digamos, primeiro grande sociólogo de fato, ele veio com conhecimentos de outras áreas de conhecimento, de outras ciências e propriamente da filosofia. A filosofia, historicamente, contemporaneamente, ela é muito importante. Para a sociologia, a filosofia teve aí uma base estruturante muito bacana, fundamental. A antropologia é mais um dos grandes ramos dessa sociologia e das ciências sociais, mas voltados à análise da cultura. E a psicologia também fez parte da vida do Durkheim, até porque foi na época em que ele estudava e estava efervescendo essas ciências sociológicas, a psicologia também estava se desvendando em outro grande ramo de conhecimento da psique, relacionados a outros grandes teóricos, como o próprio Freud, que foi um grande pai da psicanálise. Muito bacana, então, essas relações todas que Durkheim tinha com outras áreas do conhecimento também. Qual que é o método de Durkheim, então, em relação à sua ciência? Chamado de método funcionalista. A adaptação do método experimental das ciências naturais à análise da realidade social. Durkheim procurava compreender justamente as funções dessa realidade, dessa análise social, como, por exemplo, as instituições sociais. Qual que era o papel que elas tinham, se elas cumpriam determinadas questões, que a gente irá ver ainda em outro momento, na outra próxima aula, que ele vai chamar de fatos sociais, se cumpriam essas funções e se eram plausíveis de análise pela sociologia. Cumprindo qual que seriam essas funções propriamente ditas. E, para isso, ele utilizava algumas etapas. Essas etapas estavam na observação do fenômeno, observação do fenômeno, formulação de hipóteses, como toda ciência tem hipóteses e hipotese, aquilo que antecipa uma tese, aquilo que antecipa um resultado. Então, ele observava, formulava hipóteses, possíveis resultados, e a realização de experiências, objetivando comprovar as hipóteses. Então, essa experimentação, dado a cumprimento de certas regras, ele, de fato, conseguia comprovar as hipóteses pré-determinadas. Legal? Segundo Durkheim, a sociologia deveria explicar que os fenômenos sociais são regidos por leis que independem da vontade do indivíduo. Ou seja, essas leis que ele vai chamar de fatos sociais, que é o grande objeto de estudo dele, essas leis independem de nós, indivíduos. Nós, indivíduos, somos um grande fruto do meio. A sociedade, ela nos, digamos, ela nos orienta, a sociedade, nós agimos de acordo com a sociedade, não ao contrário, não é o indivíduo que manipula ou interage com a sociedade, mas é a sociedade com o indivíduo. Então, nós, como todos os indivíduos, nós acabamos, no meio social, cumprindo certas funções, de acordo, independente da nossa vontade, de acordo com a sociedade, com a qual nós vivemos, dentro das instituições que nós vivemos, dentro dos nossos parâmetros de realidade. Então, isso aqui é muito importante, né? Entender que os fenômenos sociais são regidos por leis, que independem da nossa vontade. Então, segundo Durkheim, tudo que a gente vive, ou aonde a gente vive, não depende muito da nossa vontade. Porque, de fato, de uma forma ou de outra, nós vamos passar por essas etapas, nós vamos cumprir essas grandes funções sociais. Que, muito, assim, claramente, de maneira muito bacana, em seu método, ele está colocando para nós, que nós vamos, cada vez mais, aí, conhecendo, estudando sobre, para ficar bem claro, essas questões aí, passo a passo. Mas é bacana entender que Durkheim, então, cria essa primeira regra, grande regra social, grande método sociológico. Ele parte de um princípio muito interessante. É a sociedade que influencia o indivíduo, não o indivíduo que influencia a sociedade. E essas influências, a partir de leis universais, digamos assim, que independem da vontade do indivíduo. A gente acaba perpassando por elas naturalmente. Legal? Vamos a mais uma atividade? Leia a frase. O que vem a ser uma coisa? É coisa, é tudo aquilo que não podemos fazer. uma noção adequada por um simples procedimento de análise mental. Tudo o que o espírito não pode chegar a compreender, a menos que saia de si mesmo, por meio de observações e experimentações. Como um fenômeno social deve ser analisado segundo a teoria de Durkheim? Qual fenômeno social você gostaria de estudar? Por quê? Então, a gente leu aqui uma frase de Durkheim, que ele vai falar sobre o que é essa coisa. Eu gostaria, então, que vocês, alunos, analisassem esse fenômeno segundo a teoria durkheimeniana e qual que você gostaria de estudar, tá? E por quê? Tempinho para vocês fazerem. Eu gostaria, então, que você gostaria de estudar. Eu 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 gostaria de estudar. E aí, pensaram sobre essa? Eu quero um pouquinho de atenção, de cuidado, uma reflexão, mas é bacana fazer essa questão. Por mais que seja pessoal, você deve assinalar que o fenômeno social deve ser analisado como uma coisa. Essa palavra coisa, essa palavra coisa, essa palavra coisa é muito importante para a teoria durkheim, adotando um método que ultrapassa a si mesmo enquanto analista desse fenômeno, livrando-se das pré-noções, desde que interessante, pré-noções, pré-conceitos, estereótipos, né? Até mesmo paixões, porque em relação a isso tudo vai atrapalhar a ciência, a ciência tem que partir muito no caráter de neutralidade, ela tem que, segundo também Durkheim, cumprir métodos próprios dela. Legal? E realizando experimentações e observações, importantíssimo no caráter de uma sociologia, observação e experimentação, uma ciência nova. Somente com esses procedimentos é possível entender algo da sociedade com profundidade. Seria essa a linha da resposta de vocês. Legal? Então, nessa aula, entendemos os postulados da sociologia como ciência acadêmica e importância na obra de Durkheim nesse movimento. Agradeço demais a atenção de vocês. Desejo a todos que fiquem muito bem aí. Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau.